O que que a dança você te ensinou? O que? Tem que aprender a dançar com o Alceu, o Alceu vai 200 por hora. Você sabe que na dança, né, que Deus o tenha, o Reginaldo Rossi, trouxe uma cachaça pra mim, lá do Maranhão, ele tinha... No meio da dança? Na dança lá que eu participei com você, ele me deu, ó, toma aqui, uma dosezinha de cachaça que você vai arrebentar hoje aí na dança. Mas só serve com laranja. Aí eu digo, pô, eu achei a laranja, em vez de tomar uma dose, eu tomei meia garrafa. Eu digo, hoje eu vou arrebentar. Arrebentei com a dançarina e comigo e fui eliminado. Você tava indo bem mesmo, no começo. Tava, mas aí o Reginaldo Rossi falou, toma essa pica aqui que você vai entrar arrebentando. Aí eu fui e errei tudo. Era pra tomar uma dose, eu tomei meia garrafa. E aí, meu? A vida inteira, todo mundo falou, não, os caras que bebiam, jogavam, não tinha problema. Mas hoje em dia você pega um jogador na noite, vai a torcida cobrar o cara. Tipo, hoje em dia você pega. O próprio Neymar é muito julgado quando ele sai pra noite. Tem essa também. É que hoje também é totalmente diferente, né? Com o celular você faz tudo. Se é na época que eu jogava, não era essa modernização. No seu tempo eu não tinha nem telefone fixo. É, então. O que dava dinheiro era comprar telefone na época. Mais do que carro e apartamento. Então eu sonhava em jogar pra ganhar dinheiro pra comprar a linha de telefone.